Como exportar só o áudio de um vídeo no CapCut, versão para computador, versão PC Às vezes você pegou um vídeo que você precisa editar ou você quer só extrair o áudio dele E algumas pessoas usam outros softwares, outros programas para poder extrair o áudio de um vídeo Mas para quem não sabe dá para fazer pelo próprio CapCut Então eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje como extrair e exportar para fora do CapCut Só a trilha de áudio, só a faixa de áudio de um vídeo Vamos lá Bom pessoal, eu estou aqui no computador então Eu estou com um vídeo na minha área de trabalho, aqui no meu desktop, para exemplificar para vocês É um vídeo vertical, um vídeo em pé Mas poderia ser um vídeo horizontal também, isso aí o formato do vídeo não interfere em nada, beleza? Então vamos lá, vou abrir o CapCut, já deixei ele aberto aqui Vou mandar criar um novo projeto Aí todo mundo já sabe, vai importar, importar os arquivos que você quer editar Daí eu vou importar esse vídeo do qual eu quero extrair só o áudio Abri ele para dentro do CapCut, então vou arrastar ele para a linha do tempo E beleza, esse é um vídeo no qual eu falava sobre uma luz de fundo para cenários de vídeo Beleza, eu quero extrair só o áudio dele É muito simples pessoal, você vai ali diretamente no botão exportar De quando você vai para exportar o projeto concluído Exportar seu vídeo pronto Vai no botão exportar Só que aí a diferença é que vai estar marcado aqui, vídeo Você desmarca aqui, desmarca vídeo Talvez vai estar desmarcado o áudio Você marca só o áudio aqui E aí você ainda pode escolher o formato do áudio Se você vai exportar como MP3 Como WAV Ou como outros formatos Eu vou deixar como MP3 Desmarca todo o resto aqui embaixo Se tiver alguma coisa marcada Deixa marcada só a caixinha do checado ali do áudio Dá um nome para o arquivo Áudio do vídeo E clica então em exportar Botão exportar O meu aqui ele exporta para a minha pasta vídeos Que está na minha área de trabalho Olha só Vou jogar para a área de trabalho aqui Áudio do vídeo Luz de fundo para vídeos Para fazer uma luz de fundo para vídeos É isso, arquivo MP3 Se eu olhar nas propriedades do arquivo Um arquivo MP3 Beleza pessoal, é simples assim Espero que tenham gostado desse tutorial Se gostou deixa um like Se inscreva no Hipertutoriais E eu te espero em outros vídeos Valeu!